Olá pessoal, tudo bem? Vamos aos destaques de hoje. O tradicional Arraial de Nazaré, montado no estacionamento da Basílica, continua aberto ao público até o dia 25 de novembro. Em funcionamento desde setembro, este ano o Arraial veio maior com uma gama de produtos, incluindo comidas, artesanatos e brinquedos. Saber mais detalhes em aprovisadopará.com.br. A Parapaz oferece uma oportunidade única para quem busca se capacitar na área da culinária. O curso gratuito, Tá Na Mesa, acontecerá nos dias 18 e 19 de novembro. Saiba como fazer sua inscrição em aprovisadopará.com.br. A Universidade do Estado do Pará, a UEPA, em parceria com a Fundação Carlos Gomes, abriu inscrições para as oficinas da Semana do Músico, que ocorrerá nos dias 21 a 23 de novembro, no Liceu da Música de Bragança, no Nordeste Paraense. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de novembro e você pode saber mais detalhes em aprovisadopará.com.br. E você já sabe, siga nossas redes sociais e fique por dentro das principais notícias. Um beijo e até qualquer hora.